Achei para todo mundo, saindo do meu trampo agora, são exatamente 4 e 4 da tarde. Agora eu estou indo buscar o nosso amigo Almir, que já deve estar chegando na parada de ônibus aqui perto. E hoje é dia 20, dia 20 de dezembro, quinta-feira. E lembrando aí que nosso amigo atrasou um dia, para quem está ligado aí no canal, nas informações. Era para ele chegar dia 19, ontem, e aconteceu um imprevisto de perder o voo. Aí atrasou um dia. Depois contamos essa história direito aí. Mas é isso aí, então eu vou sair correndo aqui, vou pegar ele. Acho que a gente vai chegar no mesmo horário, porque ele está vindo de autonomia. De ônibus, que veio direto do aeroporto. Então é isso aí, vamos lá buscar ele. E vai começar aqui um vlog especial, para com todos os nossos amigos. E já está bem frio. Ah, deve estar fazendo aí uns 10 graus, mais ou menos. Então vamos lá para o nosso vlog do dia. Então, já estamos chegando, já estou chegando aqui na parada do ônibus, onde eu vou buscar. Onde eu vim buscar o Almir. E daqui do meu trabalho, 5 minutos de carro. Tirando os farôs aí, 5 minutos de carro. Já chegamos praticamente. Ele acabou me de mandar uma mensagem, dizendo que já chegou. É nesse prédio à esquerda aqui, ó. Deve estar aqui. Está lá o nosso amigo. Nos esperando. Chegamos, chegamos. Até que enfim. Chegamos, rapaz. Porra. E aí, garoto. Olha, quanto tempo demoramos para... Para se conhecer, rapaz do céu. Olha, você já está ao vivo e há cores aqui no Fantástico. Se estiver filmando, né? Vamos lá, então. Chegamos aqui no barraco do tio Almir. É aí, vamos lá. Agora são 4 e... 4 e 40, quase. Então, vamos fazer o check-in. Depois, vamos fazer o quê? Bater um batchan soba, né? Para variar, né, Almir? Sim, sim. Pois é, Almir veio lá da casa dele. Para comer batchan soba. Para comer o soba da batchan soba. Imagina o negócio, hein, rapaz. Vamos lá, então, fazer o check-in. Depois, vamos pegar a galera lá e vamos para a batchan soba, ok? Falou! Axé para todo mundo. Axé. Axé. Agora, vim buscar a galera aqui em casa. Já está escurão. Já é 6 e 12. A gente está indo agora ao encontro do tio Almir. Né, senhor Da Vinci? Olha o Papai Noel chegou. Vamos falar com o tio Almir. Vamos lá, subindo a lua aqui. Vamos lá, subindo a lua aqui. Está ali a lua tomando água quente, aproveitando aqui que é de graça. Pobre é uma desgraça, menino. E o Papai Noel, o Mirim, está aqui esperando o tio Almir chegar. Olha o tio, olha o tio, olha o tio, aparecendo o tio lá em cima. Olha lá, subiu aí, né? Você viu? Olha o tio lá, cabeça de rapadura. Você viu? Dá para ver o tio ali, cabeça de rapadura. Entendeu? Fala assim, olha o tio, eu sou o seu Da Vinci. Eu sou o Da Vinci. Chegou! Olha o tio, abaste o tio, abaste o tio. Fala tio, presente para o tio. Você é presente? Oi, senhor. Olha, filho, o tio é o Papai Noel. Como é que fala, Lava Vinci? Essa é a Dona Lua. Muito prazer. Prazer, meu. Obrigado por me receber isso. Então, garoto. Esse aqui é para os dois. Para os dois? Não, porque isso aqui é uma brincadeira só. Isso não é um prazer, tem uma lembrança. Isso é um prazer. Isso é uma lembrança. Oh, que isso. Não precisava. Obrigado. Para os dois, por eu ficarem da pé. Ah, muito obrigado. Obrigado, garoto. Pega aí, Bevin. Pode ver se depois quiser. Já bati essa bora de miopa. Já bati essa bora de miopa. Já bora de miopa. Da Vinci. Da Vinci, pede colo logo para o tio. Eu sei que você quer pedir colo. Bora lá, tio. Bora lá, tio. Bora lá. Ele estava esperando esse tio careca para dar colo para ele. Não é que é, não é, Peco? É isso aí, então. Vamos lá. Estamos aqui agora abrindo os presentinhos do cojato. Olha aqui. O homem trouxe aqui e disse que é para cojato. Não é para mim, é para cojato. Rapaz, eu acho que vou ficar bonito nesse negócio aqui. Pera aí, deixa o negócio aqui. Segura aí, Glazu. Vamos ver como é que fica aqui. Bom, agora que eu vou ter que caprichar nas minhas atividades domésticas, né? Porque, rapaz, eu já estava bonitinho com aquele dia. Bonitinho, né? Rapaz, olha que cheiro, que negócio, rapaz. Olha só a toalha de Portugal. Olha que da hora, rapaz. Céu, bonito. Iniciadamente aqui, ganhei um livro do tio, olha. Olha, olha, olha o que eu estou comendo mesmo. Minha sona, não, que da hora. É isso aí. Agora vocês vão ver os meus vídeos de limpezinha mais caprichado. Vou mostrar aqui o que foi que eu ganhei do meu amigo Almir. Olha que belezura, rapaz. Um livrinho maravilhoso, fininho, com uma sacola maravilhosa. Olha só, rapaz, que céu, maravilhinha. Olha que legal, cara. Que louco. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Aqui o seu Da Vinci com colo novo agora, né, Da Vinci? Que maravilha, hein? No colo importado, hein? Eee, beleza. Vamos lá, vamos para a Batia Soba agora. Está chegando nessa escuridão, meu caramba. Uma escuridão, sete e meia, quase da noite. Vamos lá. Seja bem-vindo aí. A tão sonhada, Batia Soba. E a escuridão. É Tadai Ma que tu fala, né, Almir? Tadai Ma. Cheguei agora. Chegamos. Seja bem-vindo de volta, eu te passei, né? Chegamos, deita. Eita, tá? Tá. Tá Renda, tá? Sou nada, hein? Aí, ó. Já está preparando aqui, ó. Olha aí, meu. A sua lembraza para ela igual o teu. Olha, ó. Ah, não, o miagu é muito isto, hein? O miagu tá com a Cora, cara. Não, né? É, obrigatou, meu. A na, a na, a na. Súba da Achi. Olha, olha aí, ó. O meu carro, ó. Olha aí, ó. Ó, olha aí. A gente está aqui ó, ó, ó. Ah, ó, ó, ó. Preparando, ó. Era o sonho de ir comer a soba da Bacchan Soba, né? Muito, não é? Não, não é para a menina. Ah, a menina, é para a menina aí. Entregar para ela aí. Não, não, não. Não, não, não. O Minha já está trabalhando aqui, fazendo um bicozinho na Bacchan Soba. Vou colocar das toalhinhas. É uma só, acho que tem quatro aí. Ah, aqui tem quatro? É, isso, isso. Somos três. É, três pessoas. A do David também. David também. Isso aí, vocês sabem como chama isso aí, né? Essas toalhinhas. Não, essas não. O Shibori. O Shibori. É. O Shibori, né? O Shibori. Aí o Shibori aí coloca na frente do cliente. Aí eu já fazendo um bicozinho aí para não perder tempo. Opa, vamos lá. Chegou a hora de comer. Ah, hora boa agora, hein? E o seu Almir vai agora realizar o sonho de comer um sobazinho. Vamos lá, Almir. Pode mandar ver aí, garoto. Ah, dá bem, tira. Ah, não. Não, não, não. Corri aí, Almir. Vamos lá tirar aquela foto lá, garoto. Aí, dia mesmo. Vamos lá. Tem gente aqui ainda. Vamos lá tirar. Você sabe como que é, Almir? Tem que supor aqui o molho, né? É, coloca o molhinho lá e aquele cebolinha com... Com... É... Costure tudo. Se você gostar, de wasabi e coisa, né? Cebolinha, né? O que ela é? Esse aqui é o Leonardo da Vinci. Ei, Rami. Vem lá, garoto. Opa, bateu a soba. Luazinha. A mulher ali quer tirar foto nossa, hein? Nós dois, homo bonito, né? Nunca vi homo bonitinho, né? Ainda mais dois juntos. Olha só, luazinha. Que não falta mais aqui, tem um fogozinho aqui no meio. Um carbonzinho, um fogo aqui que acabamos de assar um shiitake. Como se fala em shiitake em português, é cogumelo, né? Seria cogumelo? Mas também se fala o nome igual. É, é shiitake, né? Shiitake também, sim. Então, aí um shiitakezinho. E aqui tem uma batata. Coloca aqui um molhozinho e come ela. Uma batata meio... Como se fala? Não é grudenta que fala, né? É, desse jeito não. O homem vai comer o ovo agora, porque a batata sabe que é quem come. Você corta ele assim, isso. Aí vai fazer isso. Dá uma estoura. Isso, aí mistura com a rocha. Tem gente que já pônei gosta de comer. Aí se você quiser, coloca o molho aí por cima. Como é que ela consegue fazer isso? É, esse é o segredo da batata soba. Ela tem que comer o tamago daqui, não tem que comer. Depois ela te ensina aí o segredo. Eu quero aprender. É, o ovo é maravilhoso. É, o ovo é maravilhoso. Como é que se diz muitíssimo bom? Tote moichi. Tote moichi. Tote moichi. Tote moichi. E se quiser falar assim, é maravilhoso, é subarashi que fala. Subarashi, sim. Subarashi desse tempo. É. Almi, diga aí pra nós, garoto. Como é que tá o Almi depois de um pratão desse aqui de soba, de tempura, arroz, tudo que tinha de mãe? Tô feliz pelo sabor, mas triste porque comido e mais dá vontade de dormir aqui. O amor, talvez a gente já atendendo, tá com o techo mais melhor, né? A Bacchá Soba vai fazer um café pra nós agora, e vamo ver. A Bacchá Soba, quereis isso, né? Olha, tá igual o português, hein? Olha, vamo fazer um conjunto agora em. e eu vamos fazer uma dupla aí. É para você vir trabalhar aqui com ela, para ser funcionário é tudo igual, né? é muito bonito, né? é muito bonito é muito bonito é muito bonito é isso aí, cara é muito bonito vamos, vamos pentear o cabelo aí aparecer bonito aqui na foto, né? aí galera, vamos ficando por aqui o vídeo de hoje foi especialmente especial como vocês viram aí, né? tem o meu irmão aqui o meu clone, praticamente meu clone praticamente o meu clone, né? mas vocês eu vou fazer uma pergunta para vocês aí pera aí, pessoal pera aí que eu vou fazer uma pergunta para o pessoal o pessoal aqui é fiel, cara o pessoal aqui olha que a Lua já disse que eu era calma aí, o pessoal aqui eu vou falar vocês são vocês são nossos amigos, vocês sabem, né? e vocês sabem que também, se vocês não falar a verdade eu vou dar uma porra para vocês aí é o seguinte, quem que é mais bonito? eu já perguntei para a Lua a Lua disse que era eu o pessoal aqui o pessoal aqui o pessoal aqui o pessoal aqui qual que é mais bonito? qual que é mais bonito? pois é, mas isso aí é detalhe gente, não é Roberto Carlos não, mas são detalhes então, a gente sabe que beleza beleza é outra coisa mas tudo bem é o seguinte então, eu estou agradecendo o meu amigo nosso novo nosso novo amigo da família aqui de coração por essa oportunidade de estar aqui conosco demorou, mas chegou, né? para quem acompanha sabe eu já tinha falado que atrasou o voo do rapaz aqui aí ele teve que eu fiquei com dó dele porque ele teve que passar uma ele teve que passar uma noite no hotel de luxo lá em Roma, cara eu fiquei com uma dor desse cara rapaz do céu fosse eu olha lá o caboclo de Lituya ia para Curuçá depois ia pegar pegar um ia pegar um como é? um pau de arara para ir lá para Timboteu aí o cara o cara o cara passou uma noite no hotel de luxo lá em Roma que dó de ser rapaz é brincadeira, claro mas ficou, né? ficou, mas foi uma coisa da né? companhia lá que zoou sim, sim é que é o trajetório do Almeida você já sabe que ele é de Portugal e de lá de Portugal você foi de onde? de trem a Madrid de trem até Madrid que é Madrid lá Espanha, né? sim, sim de lá pegou um busão um avião para o para Roma, sim para Roma que de lá ia sair para Tóquio, né? sim, e foi esse voo que atrasou e o de Madrid já atrasou sim e não deu tempo para pegar um lá de Roma não, quando eu cheguei já tinha saído aí foi culpa dos caras lá, né? foi culpa deles, sim era companhia italiana, né? é, é melhor nem falar é, é italiana é, uma companhia italiana boa para caramba que atrasou a parada lá mas aí, né? deixaram ele dormir lá bonitinho cheirosinho e tal aí chegou hoje dia 20, né? como vocês estão vendo aí dia 20 e veio chegar, né? aqui já quase à noite já, né? mas correu tudo bem graças a Deus batemos um sobazão aqui com uma churrasqueira na frente aqui que só, só churrasqueira mas só vem bicho bom aqui, hein? é, só um shiitake maravilhoso aí para nós então é isso vamos ficando por aqui e vai continuar nossas trajetórias por aí, né? e aproveitando aqui mandar um abraço e um beijo aqui para os nossos queridos é, que estavam nos acompanhando aí com o atraso aqui do da chegada do nosso amigo e uma delas é a Ivone, né? a Ivone é lá de São Paulo a Ivone um abraço um beijinho aí para ti Ivone e obrigado aí por estar a por estar a acompanhar e também a a a Angélica 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 Mania Carioca obrigado aí pelo carinho então estou muito feliz de poder estar aqui com com ele e espero que vocês também tenham gostem um bocadinho das vezes que irei aí aparecer um bocadinho aí no ah, vai aparecer só não vou dormir com ele, cara mas vai aparecer a outra amiga aí que também estava acompanhando muito preocupado também do atraso é a Mônica lá do Canadá, cara a Mônica muito bem é então você tem que aproveitar e vir cá visitar o Japão pois é é um excelente país para se visitar é uma outra uma outra cultura é que só agrega valor a nossa nossa pessoa por isso um beijinho para ti também obrigado então a todos que acompanharam aí o nosso processo e a todos os outros que também nos acompanham aí de coração agradeço a todos e vão ficando por aqui e até a próxima então valeu então hein valeu hein Axé para todo mundo hein Axé